Salve, salve galera, aqui é o Ozzy, bem vindos a mais um vídeo da nossa nova série do canal Chemical Exchange Um modpack HQM com várias quests, recursos limitados, certo? Hoje a gente vai fazer, vai tentar fazer uma mob trap, exatamente galera, mob trap no segundo episódio de Ozzy Assiste o vídeo até o final e bora jogar Bom galera, eu tava aqui pegando um monte de coisa, certo? Aqui ó, o Aksapli, beleza? E eu tava vendo também as quests aqui ó, que a gente tá, ó, e é o seguinte, a gente precisa fazer umas quests aqui que eu não fazia ideia de como é que é, tá ligado? Aí eu tive que ir lá na wiki do jogo, ver como é que a gente consegue E é simples galera, esse cara aqui, a única coisa que ele lê é elementos químicos É a única coisa que ele lê, certo? Se a gente colocar aqui ó, no meio, ó lá, ele vai aprender Vocês viram lá que ele aprendeu? É que ele não tem MC, mas ele vai aprender Vamos colocar um aqui ó, ó lá, 97 MC, é a única coisa que eu não tinha visto, cara, eu juro pra vocês que eu não tinha visto Agora a gente já sabe como é que a gente vai trabalhar com essa mesa aqui, mano Ó, vamos colocar ele pra ler tudo isso aqui, certo? Vamos colocar um de cada vez Pronto, e agora pode jogar todos, inclusive o ferro Pode jogar todos galera, porque ele aprendeu, ele aprendeu A partir do momento que ele aprendeu, a gente pode trocar Troca os equivalentes, né mano? Aqui é outra coisa também que eu não expliquei no último vídeo Você faz um baú, coloca um baú E o livro aqui no craft, ele vai transformar esse livro aqui, ó Esse livro aqui é pra gente trocar Fazer a troca Ó, tipo assim Esse baú aí, ele faz a mesma coisa que essa quest aqui, ó Essa quest aqui, a gente pode repetir, cadê ela? Essa aqui, ó Ela troca 16 celulose por 250 de dinheiro Esse cara aqui, ele lê? Não, ele não lê Esse celulose aqui não tem MC Mas a gente pode vir aqui, desmembrar ele, né? E aí pegar esses itens que tem MC e colocar lá Ahá, aí fica bom, hein? Outra coisa que eu fiquei sabendo lá também Que perguntaram é Esse fogo, a gente vai usar esse fogo, mano? O cara falou lá que não usa não, velho Isso aí é só pra dar um charme mesmo Vamos apagar essa desgraça aí Caraca, vocês viram que tinha uma assombração? Vem aqui, velho E vamos fazer o seguinte, galera Vamos construir aqui Uma plataforma pra gente poder fazer nossa mob trap, tá ligado? Só que assim, a gente vai fazer De slab, porque aí não nasce nada, né, mano? Puxar daqui do lado mesmo Esse bloco tá aqui, né? Vamos puxar daqui, ó Beleza? Vamos colocar ali, vamos pra frente Fazer um pouco de... Uma plataforma, né? E é bom fazer de slab Na meia altura assim Que aí não nasce nada Vamos lá Vamos puxar Um, dois, três Vinte Vinte eu acho que tá bom Agora é só a gente fazer aqui Nossa plataforma Certo? Aqui é o meio, ó Vou deixar três blocos assim Pra não correr perigo Um, dois Três Quatro Cinco E pronto Temos nossa plataforma Certo? Onde a gente vai fazer A nossa mob trap Beleza? O bagulho nasceu do meu lado Vai pra lá Vai Pra lá Bom Vamos lá Vamos fazer algumas quests aqui Que a gente vai precisar Dar uma evoluída, cara Deixa eu ver Precisa de diamante Pra conseguir ganhar uma espada É a coisa que a gente vai precisar Pra matar os mobs Como é que a gente faz o diamante? Putz Oito stacks de sessenta e quatro Eu tô passada Chocada E aqui a gente vai guardar tudo na mesa Olha que beleza Ó Ó Ó os MC subindo Aê Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora sim, filho Agora sim a gente vai conseguir um Dima Olha que firmeza Consegui um Dima Yes Conseguimos aqui o diamante Que vai nos dar A espada de diamante Que vai matar a mob Ah, moleque É feito sonoro Esse aqui, cara Como é que eu consigo? Water Water Eu preciso de hidrogênio E oxigênio De dezesseis oxigênio De trinta e dois hidrogênio Vai dar dezesseis de água Pronto Tá Vamos ver se a gente consegue São dezesseis Beleza Eu peguei Sessenta e quatro Dezesseis Uma barra Dezesseis Duas barra Dezesseis Três barra Beleza Esse outro aqui pode guardar Não é aqui não Será que é aqui? É Aí pronto Agora Vou fazer mais dezesseis Beleza Aqui Fazer mais outro balde E Pimba Água infinita E Aí Conseguimos Água infinita Só que eu acho que não vai dar pra gente fazer A planta A mob trap A mob trap Com água infinita A gente tem seis blocos desse Certo A gente tem que rumar pra cá Spikes Aí a gente precisa fazer Treze Nossa Precisa fazer ferro Para caramba Eu acho que a gente pode fazer Ali Colocar ali A mob trap Por enquanto Só pra gente matar na mão Mesmo E conseguir evoluir Nessas quests Tá ligado? Depois a gente faz pra matar É Automático Tá ligado? Acho que a gente vai fazer isso aí Véi Cortar essas pontas aqui Que eu coloquei não sei pra que Burro Beleza Beleza Peguei aqui a areia Que eu coloquei a mais ali E pronto Beleza Para esperar eles nascer Esperar os bichos nascer Dar uma apagada aqui nessas Essas tochas Vamos esperar Vamos ver se eles nascem aí Pra gente poder matar Amanhã Ui Caraca Quase que eu caio lá embaixo Véi Amanhã deixar esses caras Chegar perto Ó A gente pegar 16 16 Carnes A gente consegue mil Pra comprar o strong Strong Do Oh Cabeça Cabeça Do bicho Caraca Eu peguei a cabeça Do endermano Véi Aí Fih Brinca com nós Aí Ninja Eu sou ladrão Rapaz Eu não gosto de trabalhar Não sou ladrão Não tem Ninja Agora sim Agora vou jogar Eternamente Com a cabeça Do endermano Aí Endermano Perdeu Passa Aí Ó Roubei a toca Do endermano Nossa Que susto Véi Roubei a toca Do endermano Aí Endermano Perdeu Perdeu Endermano Roubei a toca Dele galera Não vai fazer Mais seus crimes Vem aqui Endermano Tá bravo Porque eu tô com a sua toca Vem aqui Então Não vai fazer mais crimes Usando essa toca Ninja Agora Eu sou o ninja Venha 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 Aê Batoré Pronto galera Consegui aqui Os 5 mil Certo Já comprei aqui Nosso alumínio Já coloquei aqui Ó Alumínio Beleza A gente foi pra 17 mil De EMC E abriu essas quests Aqui ó Pra gente fazer Todos esses caras Aqui Certo Só que agora Como a gente tem Bastante EMC A gente vai se concentrar Na nossa farm Mano Porque eu quero Uma farm Daquilo ali Automático Pra gente ter muito item Muito item Certo Então pra isso A gente vai conseguir Vai focar No iron No iron Bom o que eu vou fazer Galera Vou pegar o loot Dos mob E vou E vou Coisar aqui Como que fala É Decompor Vou decompor Pra conseguir esse ferro Aí velho Eu quero Preciso desse ferro Mano Preciso muito desse ferro Eu acho que já deu Galera Vamos guardar esse ferrinho Aqui Eu acho que já deu A gente vai conseguir fazer Nosso negócio Aqui Beleza Vamos aqui fazer As espadas Uma Duas Três E o bloco Beleza Aqui a gente vai fazer O Spike Yeah Spike Meu compadre Ó Esse Ender Inibator Activate Ele é o que vai Parar de fazer Nascer bicho Galera Esse bicho aqui Certo Aí Iron Spike Tem dois Nossa Fez uma barra Aqui De não sei o que Que barra é essa Não Devora meu bagulho Sai fora Agora Pra fazer a Redstone Consegui finalmente Cumprir Essa quest É um de cada Um desse aqui E um desse aqui Beleza A gente vai ter A quest da Redstone Mais um prêmio Aqui Aí galera Então Ligo nisso aqui Todo o loot Que eu estou pegando Dos mob Estou Dissolvendo eles Aqui E transformando Em MC Pra gente pegar Tudo de ferro E fazer O que a gente Precisa Pra nossa Trap E aí E aí Nossa A hora que fizer A Trap Fé do céu Porque a gente Vai ter todos Esses recursos Infinite Infinite Ó lá E agora a gente Tem o nosso Pyke Agora a gente Vai ter que Farmar Pros hoppers Galera Certo Agora é só Farm pros hoppers Bom galera Vamos ver aqui Se a gente já Consegue fazer Os nossos Hoppers Mano Será que consegue Ó Vamos fazer aqui Eu preciso fazer Um só É preciso fazer Um só Exato Exatamente Porque tem Uma quest Certo Tem uma quest Aqui ó Que nos dá Que nos dá Outro hopper Tá vendo Aqui ó Belezinha Pega tudo isso aqui E a gente Precisa Na verdade Porque Os itens Que caem Aqui em cima Do Iron Spikes Eles não Caem no hopper A gente precisa De um super hopper Na verdade Seria o speed hopper Certo E pra conseguir O speed hopper Muito fácil Então a gente Vai fazer E vai ganhar Mais um Vamos matar Essas Minha A maior fonte De 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 renda Tá sendo esses Caras aqui Imagina quando tiver Com uma farm Automática Meu Deus Deixa eu matar Não Deixa eu explodir Não Senão ele Deixa eu explodir Não Senão a gente Perde o loot Pronto Galera Completei Agora a gente vai precisar De um negócio Chamado proteína Isso aqui É o que vai dar As três penas Pra gente É só que precisa De mais Então a gente vai ter Que matar mais Alguns zumbis Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui Bora Um lock Aqui Beleza Pronto Conseguimos As penas Também Que a gente Precisava Pode desfazer Tudo isso E jogar O resto Tudo Aqui Beleza 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 Aqui eu deixei Fazendo pedra Certo Pedra Quer fazer Como que faz Bem simples Cadê Aqui Silicon Dioxidado Bem simples Oxigênio E silicon Facinho De fazer Galera Beleza E o upgrade Duas Exatamente Duas Upgrade Também Dá pra fazer Beleza Bom galera Vamos lá Então A gente já Tá com tudo Aqui na mão Eu acho Que tá Vamos colocar Aqui Corta E aí Aqui A gente vai Fazer O que Vai Colocar Um baú Bem Aqui Deixa Ver Como Vai Ficar Aqui A gente vai Colocar Um baú Duplo Aqui Certo E colocar Esses três Caras Aqui Fecha Aqui Só pra Não Constar Beleza A gente pode Subir Tranquilo Aqui a gente vai Colocar Os spike Aqui em cima Certo Vamos ver Se pega O item Pega Pega O hopper Normal Não pega Tá ligado Esse aqui Pega Boa Boa Agora vamos Fazer Aqui a Plataforma A gente vai Colocar Três Nove Né E Aqui Coloca Um bloco Em cima Dá pra Pô Tá Então Tira Tira Aqui Tomar Que não Corte Tudo E tira Aqui Também E aqui Fecha Aqui em cima Pronto Aqui Vai Nascer Bicho Tem que Pô Mais Um De Altura Na Verdade Tem Mais Dois Aqui A gente Vai Colocar Nossa Máquina Que Vai Empurrar Não Não A Máquina Tem que Ficar Aqui Aqui Tem que Ficar Exatamente Tem que Ficar Aqui Porque Aqui No Chão Vai Ficar As Polluted Earth Os bichos Vai Nascer Essa Máquina Que Vai Empurrar E Vão Cair Aqui Dentro Essa Máquina Ela Tem A show A área Ela Mostra Pra Nós A área Dela Se Eu Não Me Engano Se Colocar Esse Aqui Amplia E Aí Ela Vai Pegar 3 Por 3 Por 3 E Vai Empurrar Pra Frente Dá Até Pra Puxar Que É Pros Bichos Ficarem Aqui Se Lascando E Depois Empurra Os Itens Também Perfeito Perfeito Perfeitinho Vamos Colocar Ui 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 Nossa O bagulho é Forte Galera O bagulho é Forte Nossa Forte Pra Caramba É Perigoso É Perigoso A gente Vim Aqui Tentar Pegar Os Itens Aqui Vim Meio Que Por Baixo Tá Ligado Perigoso Perigoso Agora Galera É Só Fechar Aqui A parada Eita Lasqueira Sai Daqui Satanás Tá Maluco E Agora A gente Vai Fazer O Seguinte A gente Vai Abrir Aqui E Comprar Mais Três Desse Pronto Pra A gente Ficar Com nove Beleza Aí Eu Vou Colocar Aqui Só Que Primeiro Eu Vou Passar Um Bloco Aqui Ó Pra Ficar Tranquilo E Já Vou Pra Trás Um Dois Três 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 Fecha Aí E Pronto Vem Aqui E Cortar Esse Bloco Aqui Ó Esse Bloco Aqui Que Não Tá Fazendo Os Bichos Morrer Ah Esqueci De Tirar Esse Bloco De Cima Agora Sim Agora Eles Vão Morrer E Agora A gente Não Precisa Matar Não A gente Pode Pegar XP Pode Mas Whatever Ah Mas Por Que Que Os Blocos Não Tá Saindo Ali Por Que Tá Ficando Aglomerado Ali Cara Deixa Eu Ligar Ali O Negócio Deixa Eu Ver Show Area Olha lá Era Pra Empurrar Esses Blocos Por Que Esses Blocos Não Estão Empurrando Bom Galera Agora Tudo Que A gente Tem Que Fazer É Só Ficar Olhando A Nossa Negócio Funcional Só Que Esse Treco Aqui Galera Ender Inib 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 Active Ele Faz Com que O Enderman Não Saia De lá Tá ligado Ele Não Sai Ele Fica Lá Ele Fica Preso Nessa Área Tem A área De 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 Alcance Dele Mas Ele Simplesmente Fica Ali Ele Trava O Enderman Ali O Enderman Mais Ventilador Aqui Agora Ele Vai Pegar Todas As Partes De Cima E De Baixo Olha lá Achou Área Olha lá Pega Em cima Pega Embaixo Até Aqui Na Frente Agora Não Tem Escapatória Agora Tudo Vai Cair Aqui É Só Questão De Tempo A gente Vim Aqui E O Baú Tá Com Daquele jeito Só Ficar Aqui Esperar Encher Aquele Baú E Lá E Pegar Já Tem Três Caixas Aqui Que Vou Abrir Na Frente De Vocês Ei Uou Ender Shack Aí Sim Mano Uou Storage Upgrade Muito Bom Uou Speed Hopper Nossa Só Item Envolado Véi Nossa Ah Não Ah Isso Se você Aí Já Teve Uma Toca Ninja Pra Ir Pra Escola Naqueles Dias De Inverno Bem Cedinho Seis Da Manhã Escuro E Você Foi De Toca Ninja Pra Escola Deixa Seu Comentário Certo O Vídeo Já Vai Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixa O Gostei Se Inscreve No Canal Para Não Perder Mais Nenhum Vídeo Fazemos Lives Todo Dia Lá Na Twitch Certo A Partida 7 Meia Só Colar Lá Que O Salve É Garantido E Aí Segundo Episódio Já Temos Uma Mob Trap Tô Ninja